De repente tudo volta pro lugar De repente a casa volta a ser um lar De repente a gente senta pra ouvir Só agora a gente para de exigir De repente a gente volta a amar De repente dá vontade de abraçar De repente protegemos os avós Mas na verdade sempre estiveram sós De repente o nosso barco se encheu De repente não há rico nem plebeu De repente todo mundo quer remar Mas sem comandante não saímos Do lugar De repente a gente lembra Que pecou De repente só Jesus é o Senhor De repente o bem vence o mal Já não se importa o que se fez no carnaval Só há uma esperança Só há uma saída Só há um remédio Pra esta ferida Jesus 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 De repente tudo volta pro lugar Deus abençoe todo mundo Deus abençoe todo mundo Deus abençoe todo mundo